Fala galera, aqui que fala o Resmart trazendo o gameplay desse joguinho aqui novo que acaba de ser lançado aí no dia 17 de setembro Joguinho gratuito aí pra vocês baixarem que se chama World of Warship É por isso que vocês estão vendo aí esse naviozão aqui, belo naviozão chamado Aerie, né? O navio americano da segunda guerra mundial e é um navio bem bacana e esse jogo é da mesma produtora, né? Que fez aqueles outros jogos gratuitos, World of Tanks e World of Warplanes Eu não joguei nenhum dos dois, você deve se perguntar, mas Resmart, por que você não jogou o jogo de aviões se você é o cara dos aviões? Porque galera, a gente tá cheio de jogo de aviões aí, né? Pra tudo quanto é lado, jogos de tanque também pra tudo quanto é lado E quando é que você viu um jogo de navios assim, né? Da segunda guerra mundial que não fosse de navios antigos como no Assassin's Creed Essa é uma nova proposta aí, muito interessante e eu comecei a jogar aqui algumas vezes já, já achei bem bacana a jogabilidade desse jogo aqui E o melhor de tudo, gratuito, não paga nada, você baixa, instala em alguns minutos, né? Baixa em alguns minutos, dependendo da sua internet É leve, o gráfico é leve, eu botei aqui os gráficos todos no máximo, meu computador não é lá, essas coisas e tá pegando show de bola aqui Vou parar de enrolação aqui, já vou partir pro gameplay E no vídeo eu já vou falando pra vocês sobre o gameplay desse jogo, né? Sobre esse jogo em si Então vamos começar aqui com esse jogo de proporções épicas e vocês podem talvez começar a ver agora o vídeo um pouco com mais qualidade Porque eu tava gravando no OBS, né? Por isso que eu tava até com a minha webcam ligada Eu troquei aqui de programa pra ver se a qualidade melhorava e de fato eu acho que deu uma melhorada aí Vocês podem tentar colocar aí na melhor qualidade pra ver os detalhes desse jogo E vamos começar aqui a batalha, né? E vocês já podem ver aí os detalhes dos canhões do meu navio, né? Cada detalhe impressionante aí das armas, os detalhes, só não tem a tripulação em si, mas você consegue ver aí bastante detalhe É uma coisa que esse pessoal que tá fazendo esses jogos de guerra da Wargame, né? Eles prezam bastante pelos detalhes E vocês conseguem ver aí que eu consigo dar um zoom negativo, né? Eu consigo ver o barco numa distância, assim, considerável Posso ver o horizonte e vocês estão vendo ali no minimapa que esse é um mapa gigantesco, né? Então, além de ser um jogo de proporções épicas, vocês vão notar também que é um jogo de proporções meio que lentas, né? Porque esse jogo você sente realmente que você tá pilotando um navio de verdade, né? Você sente o peso do navio Então você bota o navio pra acelerar, como eu fiz agora há pouco, né? E ele vai tomando velocidade aos poucos, né? Não é que nem o navio, por exemplo, dos últimos Assassin's Creed, né? Que você tinha bastante agilidade Aí era bem pesado, mas você até tem uma coisa mais arcade aqui É claro que é um jogo arcade, como a maioria dos jogos Não é um jogo super realista, mas é que você sente um pouco mais a pressão E da responsabilidade de pilotar um navio dessa magnitude, né? Como esse navio aí que eu tô pilotando Que era um cruzador da Segunda Guerra Mundial, né? Chamado Eren, né? Um navio dos Estados Unidos Todos esses navios que vocês estão vendo aí São baseados em modelos reais, né? Então tem bastante coisa também pra se aprender Sobre navegação, né? E sobre a marinha das nações dos Estados Unidos Do Japão e da Rússia, né? Que até agora são da União Soviética, no caso, né? Que até agora são as nações que existem no jogo E logo de começo, quando você baixa o jogo Você já tem esse navio aí chamado Eri Pra combater e começar a ganhar pontos, né? Lembrando que é um jogo gratuito Então vocês podem baixar de graça E tem aquele sistema de pontuação também, né? Você pode, com o dinheiro real, comprar algumas coisas extras Como docas extras, né? Comprar algumas melhorias extras Eu ainda não sei se esse jogo é um jogo que beneficia, né? Os jogadores que pagam com dinheiro pelo jogo Eu espero que não Eu não tô fazendo nenhum patrocínio pra esse jogo Eu simplesmente baixei, gostei e quis fazer um vídeo sobre ele Mas eu tô aprendendo aí junto com vocês Só quis trazer um gameplay aí também Pra mostrar como é que é a funcionalidade desse jogo Então voltando a comentar o gameplay aqui desse jogo Vocês podem ver ali no canto superior da tela Que tem oito navios amigos, né? Aliados meus Contra oito navios inimigos, né? Vocês também podem ver ali no minimapa Podem notar que tem uma bandeira inimiga E uma bandeira amiga, né? É meio que se fosse um captura de flag, né? Que você fica com o seu navio ali Naquela zona inimiga Enquanto você captura aquela área Ou então o seu time destrói todos os navios inimigos E vence o jogo Quem destruir todos os navios inimigos Ou capturar a bandeira inimiga por mais tempo, né? Por um tempo lá determinado Se você apertar o F1 Você pode ver algumas dicas rápidas Mas eu já vou passar aqui pra vocês Essas dicas de controle e de jogabilidade, né? Então ali notando ali no canto inferior esquerdo Vocês conseguem ver o radar do meu navio Nesse radar você consegue ver ali naquele círculo, né? Ou a posição atual do seu navio Pra onde ele tá guiando Você também pode ver as armas que estão disponíveis pra atirar Quando as armas ficam verdes, né? Aquele tomzinho mais verde Que significa que elas estão prontas pra atirar As armas que estão amarelas, né? Elas não estão numa posição adequada Ou podem ser armas que estão atrás do seu navio Então elas não tem posição pra atirar Então isso já é uma dica, né? Porque se você conseguir, por exemplo Colocar o seu navio na lateral Apontando com a lateral Pra o navio inimigo Você consegue apontar mais armas, né? Você vai notar que se você colocar o seu navio na lateral Você deixa mais armas no íconezinho verde Significa que você vai ter mais tiros disponíveis Pra acertar o seu inimigo, né? Imagine que fosse esses navios que eu falei Lá do Assassin's Creed Que você tem que literalmente ficar de lado Então aqui é mais ou menos a versão moderna desses navios, né? Você tem que ficar de lado Pra poder aproveitar ao máximo os tiros do seu navio Em cima desse radar você consegue ver a representação do meu navio, né? Em 2D, o desenho ali Isso significa a vida do meu navio, né? O estado de avaliação do meu navio, digamos assim E quando você vai tomando tiros, né? Vai tomando dano Esse gráfico vai ficando menos verde, né? Digamos assim, ele vai diminuindo, né? Ainda ali ao lado do radar Vocês conseguem ver também A velocidade atual do meu navio, né? Então se você apertar W Você acelera o seu navio Coloca ele em velocidade máxima Tem outros tipos de velocidade ali Tem a velocidade do stop, né? Que ele vai tentar parar o seu navio Não é como um carro que ele para lentamente Então você tem que saber realmente como guiar, né? O seu navio Por exemplo, se você estiver indo direto pra uma ilha E você não frear a tempo, meu amigo Se você não der o stop a tempo Você vai bater Porque aqui o navio é realmente pesado E ele precisa ter uma certa distância pra começar a parar Ele também tem a velocidade de ré, né? Digamos assim Eu não sei os termos exatamente técnicos, né? De navio, de navegação Mas é basicamente a ré Você consegue dar a ré no seu navio também Pra poder remanobrar E seguir em frente depois, né? No minimapa, ali no canto direito inferior Vocês podem clicar no M E o minimapa vai expandir Então você pode pegar o seu mouse E clicar em certo ponto do mapa Que o seu navio vai ativar o piloto automático E você vai pra lá Pra esse canto automaticamente É, né? Como o jogo é lento, né? O navio é bem lento Então você pode colocar isso Pra ir pra certo ponto E enquanto isso Ir observando a situação Observando como é que está sendo a batalha E traçar uma estratégia, né? Que você vai querer seguir, né? Pra onde você vai Como é que você vai flanquear os navios inimigos Como é que você vai capturar a bandeira e etc E você pode usar aí O piloto automático Pra te ajudar, né? O botão menos e mais Ele dá um zoom no minimapa, né? Um zoom negativo e positivo no minimapa E embaixo, ali no centro Ele mostra as suas munições, né? Agora, como eu estou com esse tipo de navio Eu tenho só dois tipos de munição Que a primeira munição é uma munição explosiva E a segunda munição é uma munição penetrante, né? Uma bala de canhão penetrante, né? Então você pode ficar alternando entre essas duas munições aí Pra fazer diferentes tipos de estrago aí Nos navios inimigos E também tem ali o botão de conserto, né? Quando o seu navio estiver muito avariado Ou estiver pegando fogo Você pode ativar esse conserto aí E sua tripulação vai avisar que vai Começar a consertar o seu navio aos poucos, né? Então ele vai consertar por um tempo E vai começar a recarregar Vai ter um certo tempo pra recarregar É um tempo bem lento Mas é uma coisa que te ajuda aí Não vai garantir que o seu navio volte ao que ele era antes Logicamente Mas te ajuda aí a segurar mais um pouco, né? Mas falando do que interessa mesmo, né? Que é a parte de atirar, né? Com o mouse, né? Com o botão do scroll, né? A rodinha do mouse Você consegue dar o zoom negativo Pra você conseguir ver melhor o seu navio E o positivo pra dar um zoom magnífico lá no navio Você consegue colocar a sua mira E normalmente você atira com o botão do mouse, né? Com o botão direito do mouse Você consegue ter uma visão geral do seu navio Por enquanto Se você apertar shift Ele consegue alternar Entre a visão de longa distância E a visão do seu navio, né? Então você pode ter um controle bem bacana aí Pra ficar vendo a situação do seu navio Você também pode acompanhar a trajetória da bala, né? Apertando o botão Z Você consegue ver a bala indo até o seu inimigo E você consegue ter uma visão bem legal mesmo De como é que a bala chega lá E faz o estrago lá no navio inimigo E falando em trajetória da bala, né? Vocês estão vendo aí nessa gameplay Que pra você atirar no navio E acertar com sucesso Você tem que colocar a sua mira um pouco na frente Da trajetória do navio inimigo, né? Pra que ela faça a parábola, né? Tem todo um cálculo aí que você tem que fazer Não é tão difícil É lógico Não precisa saber Nem ser um matemático pra calcular isso Mas você tem que fazer um certo cálculo, né? Na visual Pra saber como é que a bala vai Atingir o navio inimigo, né? E isso que é legal Nesse jogo De proporções épicas e gigantescas, né? Porque você tem que realmente fazer o bom uso, né? Dos seus canhões E saber calcular E ter o prazer de ver que a bala chega na trajetória Que você planejou E acerta o navio inimigo E mais prazeroso ainda, é claro É destruir esses navios inimigos, né? Então galera, é isso Eu espero que vocês tenham curtido essa gameplay Vocês viram aí que esse é um jogo bacana É um jogo simples Não é um jogo difícil Apesar de parecer que exige muita responsabilidade Porque você tá guiando o navio Mas é um jogo até bem simples, né? É online Você joga contra outras pessoas reais E gratuito, né? Então você pode baixar aí Tranquilamente É um jogo que é leve Não vai ter muitos problemas É uma boa opção aí Pra substituir Um outro jogo aí Que você Queira dar uma pausa por enquanto Então esse é um bom jogo Pra se divertir Passar um tempo legal E crescer aí Com o seu navio É bom até começar A se dedicar mesmo A esse jogo E tem muitos tipos de navios, né? Cada nação aí Tem vários navios Pra você adquirir Até pra você aprender história Porque são navios reais Baseados em navios reais Da segunda guerra E também tem outras classes, né? Diferentes Que você pode começar a jogar Não é só um tipo de jogabilidade De um único tipo de navio, né? Tem porta-aviões Tem encoraçado Tem contra-torpedeiro Então tem uns navios aí Bacana Bacanas pra vocês Jogarem, né? Com diferentes tipos De jogabilidade E eu tô gostando É um jogo divertido Pra passar o tempo assim, né? É um jogo bem bacana Bem divertido Pode se tornar viciante Pra alguns, né? Se você gostou desse vídeo Deixe aí o seu like E deixe o seu favorito Se possível Pra dizer que você gostou desse vídeo Se você ainda não foi inscrito No canal Você pode se inscrever Clicando no botão Se inscrever Aí embaixo E também Se você quer acompanhar Mais coisas Sobre o Resmart Você pode me seguir aí No meu Twitter Na minha fanpage E outros links diversos Que eu vou deixar aí na descrição Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É isso aí Valeu! Eu vou deixar aí na descrição Eu vou deixar aí na descrição Eu vou deixar aí na descrição Eu vou deixar aí na descrição